Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, olha só como é que tá o traje do rapaz aqui hoje Hoje eu consegui vestir a minha roupa aqui, gente Da Lida, né? Que fazia dias que eu não vestia Vocês estão vendo ali, ó Consegui calçar a minha botina, que eu não tava conseguindo calçar há muitos dias E hoje eu resolvi dar uma volta aqui na chácara Porque faz dias que eu não andava, né? Que eu não ando aqui na chácara pra ver como é que tá as coisas E tem um rapaz ali fazendo uma cerca pra mim E eu vou aproveitar lá e vou dar uma olhadinha, né, gente? Porque a gente tem que olhar, né? Não tem que largar pra lá e o cara chega na cerca e tá pronta Aí depois a gente vai olhar e ver algum problema Não tem como reclamar, né? Então a gente tem que... Eu tô conseguindo, eu não tô bem legal ainda não Mas já tô andando, graças a Deus E eu vou devagarzinho, daqui lá dá uns... Uns 500 metros 500, 600 metros mais ou menos E... E eu vou conseguir chegar lá devagarzinho E aí eu vou tá mostrando tudo pra vocês, tá? Olha só o gado ali Tá vendo? Estão tudo ali comendo, de boa Paisagem tá linda Olha só, gente Eu gosto de mostrar isso pra vocês, né? Vocês gostam de ver essa paisagem bonita E eu tô sempre que eu posso, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, tá? E agora nós vamos lá Na... Ver a cerca lá, como é que tá? Eu vou tá mostrando tudo pra vocês, viu? Vamos lá, gente Eu tô aqui em cima do morro Nós estamos aqui, eu vim dar uma olhadinha na cerca Esse aqui é o Valdeci É meu irmão lá de igreja E ele que faz a minha cerca aqui Sempre que eu preciso ele tá por aqui Não, alô aí Valdeci, pessoal Alô, pessoal Tudo bom pra vocês? Olha a cerca, gente Olha a cerca aqui que o Valdeci faz, ó Top Tá vendo aí? Seis fios de arame Porque a cerca de divisa tem que ser Seis fios de arame Então é muito bem feito, viu? E eu vou descer ali agora Vou mostrar mais pra vocês Gente, eu tô aqui suado, viu? Peça Suado mesmo E aqui é alto, gente É um morro Tá vendo? Eu subi isso aqui mais devagarzinho Pra não machucar a perna Mas eu já tô bem melhor Graças a Deus A perna já não tá me incomodando tanto Mas é bom a gente ter cuidado, né? Mas é isso Vocês estão vendo Eu mostrei aqui pra vocês, gente A cerca, tá? Aqui tá ela aqui É uma cerca de... Eu fiz ela de seis fios de arame Como eu disse pra vocês A distância é de três em três metros É de seis fios de arame Porque a cerca de divisa A cerca de divisa Você sempre tem E fazer ela mais... Mas bem feita, né, gente? Pra não passar pra terra dos outros, né? Do vizinho Então se for uma cerca de... De divisa de pasto Dentro da terra da gente Aí eu faço ela de cinco fios de arame Com distância aí de quatro metros Porque se sair Tá saindo pra dentro do que é da gente, né? Não vai perturbar os outros Então a gente já faz aqui A cerca de divisa bem feitinha Que é pra não incomodar os vizinhos Então... É... E assim a gente vai preservando, né? A amizade com o vizinho Porque se tem um trem que... É ruim É o animal da gente Tá passando, né? Pro lado do vizinho Incomodando Eu acho ruim demais Eu não gosto de incomodar ninguém Então eu gosto de fazer sempre bem feitinho Que é pra mim não incomodar, né? Essa cerca não era pra mim fazer ela não, gente Essa área aqui É a área que a gente comprou do vizinho Eu até mostrei ela pra vocês Eu fiz um tour, né? Tem um vídeo no canal, né? Mostrando Eu fiz um tour dela E... O combinado na época que eu comprei essa terra aqui dele Era eu fazer a metade E ele fazer a outra metade Só que aí a minha parte eu fiz bem feitinha, gente Fiz bem feitinha mesmo Fiz igual eu falei pra vocês Seis fios de arame De 3 em 3 metros E a parte dele ele fez aqui por dentro do mar Tá pregando em árvore É a coisa mais mal feita, gente Trouxe um monte de gente aqui pra fazer rápido, sabe? Fez aquele trem mais mal feito É... É difícil, né? Hoje as pessoas não têm mais Aquele compromisso, aquela palavra, sabe? Eu vou fazer E fazer bem feito Então... Aí eu resolvi fazer Aqui do meu lado Porque a divisa nossa é o córrego Então eu resolvi fazer do meu lado E deixar o córrego pra lá, né? O córrego todinho Porque o combinado também era pro córrego ficar do meu lado Aí como ele fez isso Eu já fiz e deixei o córrego pro lado dele E fiz ela beirando o pasto Do meu lado mesmo Deixei o córrego pro lado dele Não vai me fazer falta Eu não quero gado mesmo bebendo em córrego Eu já mostrei pra vocês Meu gado vai beber todo lá na porta de casa E onde não der pra beber lá na porta de casa Eu coloco o bebedouro aqui no pasto Pra eles beberem no bebedouro Mas não quero que bebem em beira de córrego, não É... Isso não é abuso, não, gente Isso é... É preservar, gente Porque hoje a gente tem que preservar O máximo Que a gente puder preservar A gente tem que preservar Porque a cada dia que passa É... As pessoas parecem que não querem ver, né Mas as coisas estão se complicando A cada dia que passa Elas estão se complicando mais Tá ficando mais difícil pra gente Tudo tá ficando mais difícil A gente vê córrego aqui Que nunca havia secado Ele está secando Igual esse córrego aqui Que é o tranqueira Que é o córrego que divide Que passa aqui dentro da nossa chácara É um córrego que nunca havia secado, gente Ele vem secando Tem uns três anos seguidos Que ele vem secando Todo ano E não secava O senhor que a gente Que era dono dessa terra nossa aqui Dessa chácara nossa Ele morou aqui 33 anos Ele disse que a tranqueira nunca secou Então as pessoas estão fazendo vista grossa, né Achando que... Levando tudo na brincadeira E estão aí desmatando tudo Acabando com tudo E mais pra frente Vão sofrer as consequências É pena que a gente vai sofrer junto também, né Aquelas pessoas que têm consciência Vão sofrer junto também Mas eu acho que Hoje virou uma ganância, né gente Tudo Eu vejo que Tem um pedaço de terra ali Que é quando a gente vem da cidade pra cá Gente, lá tinha piqui demais Esses plantadores de soja Chegou lá Hoje você não vê uma ave Você não vê marrompé de piqui Você não vê nada Sol limpo Não deixa uma ave Acaba com tudo Então eu quero ver daqui mais uns dias Se eles vão comer soja Porque eu acho que Eu acho que daqui mais uns tempos As coisas... A tendência vai ser piorar mais ainda Eu não tô criticando aqui quem Quem planta não, gente Eu sei que quem planta É que quem sustenta o Brasil hoje É o povo mesmo que planta Eu sei disso Mas tem que haver uma consciência Tem que plantar, gente Mas tem que preservar também Não é obrigado você desmatar aí Mil alqueiros de chão aí Sendo que você pode deixar uns 30% dele E dá muito bem Pra conciliar Mas o povo Hoje virou uma ganância danada Como eu falei O povo hoje vive em prol de dinheiro Que dinheiro briga por causa de dinheiro É igual pasto Pasto pagado O pessoal também estão limpando tudo Mas a gente vê que onde tem pasto O pessoal ainda deixa muita árvore Muitas beiras de corgo Nós que somos Que mexemos com Que tem um gadinho Alguma coisa E nós temos que deixar as APP Tem que deixar Os 30% Que é da reserva Então nós temos que deixar Agora esse pessoal da soja Eles acabam com tudo Tudo mesmo Não fica uma árvore Eu fico encabulado Não tem uma árvore Nem pra você Se precisar parar ali um pouquinho Pra arrumar o carro Alguma coisa Que quebrou Você não tem uma sombra Tem que ser no meio do sol Porque você não acha Não acha uma sombra Não tem árvore Então acho que as pessoas Deveriam se conscientizar mais Mas vai chegando O cerco vai fechando Vai fechando E uma hora As pessoas vão ter que se enquadrar Vai ter que se enquadrar Vão ter que começar Quem desmatou Vai ter que começar A replantar Alguma coisinha assim Fazer alguma coisinha do tipo Porque as portas Essa aqui gente É uma barba A barba já está assim Meia branca Tá vendo Mas é assim mesmo Então gente Esse é o vídeo de hoje Se você gostou Deu seu joinha Curta Compartilhe nas suas redes sociais E fiquem todos Na paz de Cristo Um abraço Estava com saudade De vir aqui em cima Gente Vocês nem imaginam tanto E eu quero também Aqui agradecer A cada um de vocês Meus inscritos Tá Que Deus abençoe A vida de vocês Obrigado pela força Que vocês me deram Eu vou estar sempre Reforçando isso aqui Que eu não esqueço E é uma maneira Gratidão mesmo Que eu posso dizer Eu tenho gratidão Por vocês Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Fiquem todos na paz